Música Meus amores mirabolantes, tudo bem com vocês? Gente, hoje é domingo, madrugamos, bem, madrugamos entre aspas, né? Para ir buscar um pouco de neve e procurar onde está a neve. Já que a neve não vê onde a gente está, nós vamos até a neve. Estão vendo aquele morro lá no fundo? Pois é para lá que estamos indo. Estamos agora por mais ou menos um pouco mais da metade do caminho. É uma cidade que se chama Felechosa. Eu queria mostrar para vocês, pelo menos esse pedacinho da cidade, gente, muito fofa, muito aconchegante, também é em Astúrias, Espanha. Temos ali uma cidreirinha. Olha, a cidreirinha é El Parador, que se chama. Mais para lá tem outros montes bem bonitos. Duas árvores lindas aí no fundo, que eu adoro aquelas árvores. Um dia eu vou levar uma árvore dessa daqui para mim. Deixa eu ver, do outro lado é tudo morro. Vocês veem aqui a estrada principal, que é onde a gente vai continuar agora. Até chegar lá na neve. Ui, que frio. Meu copiloto vai mostrar para vocês mais para frente um pouquinho da estrada, a gente saindo daqui, as curvas. Então, vamos comigo. Pera aí, gente, pera aí. Que a senhora está saindo aqui. Então, meus amores, vamos continuar a viagem. Eu acho que deve faltar uns 20 quilômetros só até a gente chegar lá, ou algo menos. E quero que vocês vejam aí, não vou olhar para vocês, né? Porque é perigoso. Quero que vocês vejam um pouquinho da cidade aqui na saída. Ai, gente, quero aproveitar esse vídeo e mandar, assim, uma beijoca bem grande para um rapaz lá da Bahia, que nós estivemos conversando essa semana. E ele veio me agradecer porque comprou o curso Cascata de Água e está fazendo uns trabalhos bem legais. Talvez aí mais para frente no vídeo eu mostre para vocês a cascata que ele me mandou, a que ele fez antes e a que ele fez depois do curso. Depois eu ponho aí um pedacinho do vídeo para vocês. O nome dele é Ney... Então, Ney, ó, beijoca. É Ney Garcia, parece? Deixa eu ver aqui. Vocês sabem que eu vou guardar nome, gente? Vou olhar aqui qual é o... Não, não vou olhar, não. Melhor, não. Estou dirigindo, né, gente? Então, Ney, ó, mil beijocas. E continuamos a viagem. Já saímos da cidade, como vocês puderam ver. Aqui do lado tem um monte de ônibus turístico. Levando gente para a estação de esqui. E lá vamos nós. Nos vemos mais para frente, amadinhos. Então, gente, vamos subindo o morro. Estamos aqui mostrando mais um pedacinho. Uma estrada cheia de curvas, gente. Tem que ter muita atenção. Porque é uma pista de mão dupla, né? E cheio de curvas. Mas já estamos quase chegando, eu acho. Já se vê um pouquinho de neve ali em cima. E mais temos que subir... Deixa eu ver. Sei lá, alguns quilômetros. O Ra vai mostrar para vocês aí, gente, que é interessante isso que fizeram ali. Porque é um lugar que é perigoso o monte desabar e cair nos carros. Então, ixi, agora já não dá para ver. Espero fazer outra curva a mais. Que vocês vejam aí em cima a contenção que fizeram para proteger. Não aconteceu, sabe? Aquilo que aconteceu lá no Rio de Janeiro esses dias. que o morro desabou em cima das casas. Pois então. Cortamos agora... Ah, não. Ainda não. Porque ali dá para vocês ver a neve. Ó, do outro lado. Mas já no sentido diferente de onde a gente está indo. Não posso falar muito com vocês nem olhar para vocês, né, gente? Atenção é tudo. E mais curvas. Aqui é aquele tipo de estrada que você não pode despistar nem... Nem para acender o cigarro. Olha que lindo o monte lá na frente, gente. Branquinho, ó. Estão vendo? Os motoqueiros descendo do morro. Esses já foram, já viram e já estão voltando. E nós ainda estamos indo. O que vocês estão achando de viajar comigo? Hein? Deixa aí para mim nos comentários o que vocês estão achando de viajar com a Sandra Brito pelas ruas cheias de curvas de Astúrias, Espanha. Já voltamos dentro mais um pouquinho, tá? Neve! Lá vamos nós! Uhul! Agora dá para vocês verem, gente. O que eu falei antes que nós estávamos mais embaixo da contenção para não cair... para não cair... pedras ou... É, no caso aqui se desmoronar são pedras. Porque as montanhas são tudo pedras. Você nem vê terra. Vamos passar debaixo dela agora. Olha! Que legal! Isso aqui antes não tinha não, viu, gente? Fizeram tem pouco tempo. Antes tinha só contenção de telas. Agora o Rafa vai mostrar para vocês um pouquinho da visão para baixo. A meta que dá, gente... Olha o monte de neve que passou. Olha lá embaixo a altura que a gente está. Passa, né? Eu não sei o que eu estou mostrando para vocês porque eu não posso olhar, mas... Eu imagino que esteja interessante. Opa! Passando, dando rata no volante. Gente, é muito lindo. Não sei vocês, mas eu adoro a montanha. Não para escalar essas coisas, entendeu? Eu vou entrar aqui um pouquinho que aí a gente pode ver estando parado. Eu acho que eu vou até sair do carro um pouquinho para vocês verem. Opa! Então, amor, isso! Olha eu aqui, olha eu aqui. Gente, olha aquela montanha. Olha lá a coisa mais linda. É bonito demais, gente. Muito bonito. Eu adoro. E o ar que a gente respira aqui, aqui em cima, gente, vocês não têm noção. Deixa eu descer aqui para ver se dá para a gente ver lá embaixo, tá? Não importa. Tem até uma cascata ali, olha. A cascata e um laguinho lá embaixo. Vamos ver se dá para... Mas não dá para tomar banho não, viu, gente? É muito fria. A maior parte dessa água vem da neve que está descongelando lá em cima. Nossa, tem até uma casinha lá. Será que mora alguém ali? Olha, estão vendo a casinha? Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, olha. Não sei, eu acho que é difícil morar naquele lugar. Mas mesmo assim é muito massa. Agora já se vê a neve mais perto lá, ó. E lá vamos nós. Continuamos a viagem das curvas. Bem, meus amores, já chegamos. A Sandra está surda. Tanto subir, 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 meus ouvidos estão tampados. Igual quando a gente anda de avião que o ouvido tampa. Pois então, do mesmo jeito. aqui é o estacionamento aqui atrás de mim. Vocês veem o pessoal estacionando. E vou dar a volta agora à câmera para mostrar mais coisa linda para vocês. Espera aí. Começo por esse lado aqui de trás do estacionamento, gente. Olha a neblina baixando no monte lá atrás. Ali, gente, tem umas casas. Vou mostrar para vocês. Não dá para ver muito bem, mas aqui tem umas casas lindas. Eu não sei quem se atreve a morar aqui com tanto frio, mas tem umas casas lindas ali no fundo. E o que eu vim ver mesmo está desse lado. Aqui é a estação de esqui. Uma das que eu quero ver hoje, porque depois eu vou sair daqui e vou para a outra. Ali é onde eles sobem no carrinho. Estão vendo esses carrinhos aí? É o dia inteiro eles subindo e descendo. Pega o pessoal, leva até lá em cima e eles descem esquiando. Olha o tanto de gente descendo aí. Vamos ver se dá para ir mais perto. Olha, o pessoal descendo. Muito massa, né, gente? Eu confesso para vocês que eu sempre vim nas estações de esqui só mesmo para pisar a neve, para brincar e para tomar cafezinhos na cafeteria. Porque esquiar eu nunca me atrevi, não, gente. Aqui é a cafeteria, restaurante, essas coisas. E onde aí se aluga o material de esqui que você não precisa trazer de casa. Se não tiver, você vem, aluga. E é isso, gente. O que eu queria mostrar para vocês vou passear um pouco agora por aqui e depois passamos a outro cartão. Os jogadores chegando aqui. Vamos voltar lá em cima para vocês verem os outros descendo. Olha que massa. Esse povo tem coragem, né? Sandra Brito não tem, não. Já continuamos, amores? Então, gente, já chegamos na segunda. Agora, olha, olha, olha aqui. Estão vendo? Agora temos que preparar um pouquinho porque aqui está mais frio. Espera aí. E é esperar que não se tire contra o coche. Deixá-la como está. Tem que se produzir um pouco mais, gente. Porque já não está tão... tão uai como do outro lado, não. O Ra vai mostrar para vocês agora o monte. Dá uma voltinha por aí. E aí, amores? Aquilo que vocês veem lá atrás, aquele edifício, é um hotel, né? Para quem quiser vir se hospedar, porque tem muita gente que se hospeda para ficar mais de um dia e tal. Nós não. Como viemos só a passear, essa é outra estação, essa chama San Citro. A que a gente teve antes chama estação de inverno, né, Rafa? Eu acho que é. É, fontes de inverno. E essa se chama San Citro. Passeamos por aqui um pouquinho. Ui, está frio! Aqui também restaurante, cafeteria. Gente, na outra a gente foi entrar para tomar um café, mas não teve nem gente. Tinha gente demais, um monte de meninos chorando e gritando e... não teve como... não tinha nem mesas para acendar. Tava... tinha bagunça demais. Então a gente nem tomou um café a gente vim por lá e já viemos para a outra. Desse lado não tem neve, não morro para lá. Só tem um pouquinho. Ali atrás tem outro hotel. E agora eu vou pisar, né, porque antes eu não pisei. Aqui está muito derretido. Aqui está muito derretido. Já nos vamos mais para a frente, amores. Opa, quase caí. Bem, meus amores, a minha viagem com vocês termina por aqui. E o rapaz que eu falei antes, gente, que eu mandei um beijinho, o nome é Ney Rocha. Ney Rocha, ó. Beijocas. Apesar de você ter vindo me agradecer pelo curso de cascata de água, eu só que te agradeço, ok? Pela confiança de ter comprado o curso. E para os demais beijocas também, para todo mundo. Opa, que estou afundando aqui. Vamos dar uma voltinha assim. Agora está na hora do almoço, gente. O pessoal está tudo almoçando e a Sandra também está com fome. e vou procurar um lugar para almoçar agora, tranquilamente. E eu creio que é tudo o que temos para hoje. Beijocas outra vez e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto